O Resgate do Soldado Ryan é um filme de 1998, mas com uma história, uma lição que ficou eternizada pelo cinema. Imagine a situação de uma mãe na Segunda Guerra, o sacrifício de ter seus quatro filhos lutando pela liberdade na Europa. E o Exército Americano percebe que essa família está à margem da extinção, pois três filhos morreram e o único filho sobrevivente, um paraquedista, está desaparecido em algum lugar entre as forças aliadas e o território nazista. Só que por uma sensata determinação do comando do Exército Americano, mais precisamente por ordem do General Marshall, é determinado que soldados deveriam ser escolhidos para um esforço no sentido de devolver um filho sobrevivente para aquela mãe. A partir de então, o filme mostra de maneira extremamente real e brutal o histórico desembarque dos aliados na Normandia. E entre esses guerreiros sobreviventes está Capitão Miller, estrelado por Tom Hanks e outros soldados com características bem humanas, com qualidades e defeitos, que recebem a missão de resgatar Ryan. Nessa jornada em busca de Ryan, eles contam muito mais com a sorte do que informações precisas, e em meio às dificuldades, o grupo vai perdendo seus membros. Eles sabiam que era uma missão suicida, e mesmo assim, eles encontram Ryan. Mas a surpresa é que o jovem soldado, em um ato de coragem ou loucura, não aceita voltar para casa. O filme segue, o grupo continua a ser massacrado, em combates insanos e desiguais. Mas em uma cena antológica, o Capitão, vivido por Tom Hanks, enfrenta um tanque alemão, e obviamente não resiste. Mas antes de morrer, agonizando, próximo ao jovem que ele foi escolhido para resgatar, ele sussurra uma curta, mas inesquecível mensagem. Faça por merecer. O filme chega ao fim, com Ryan já idoso, e acompanhado da família que ele pôde formar, visitam o túmulo do Capitão. Lá ele presta uma homenagem, aquele que liderou o grupo que salvou sua vida. E aos prantos, ele pergunta à esposa, Eu fui um bom homem? Nesse contexto, vamos pensar em nossas vidas. Quantos seres humanos deram sangue, deram a vida preparando o mundo que nós temos hoje? Os seus avós, os seus pais, eles doaram suas forças, deram sua juventude, eles deram sua maior riqueza. O tempo por vocês.